Com o grupo, ele teve uma questão séria, passou por uma cirurgia no rim, mas foi reintegrado antes do que era previsto. A previsão inicial era que ele voltasse no fim de abril, no entanto, ele já está desde o começo da semana, ou seja, o começo de abril, treinando com a equipe. E aí eu volto no meu ponto, que é, como o Tite vai usar esse jogo? Com a seriedade que eu imagino que ele dê a todos os jogos, mas assim, para descansar jogadores importantes pensando na Libertadores, como, por exemplo, o Eric Bugar, que não tem um substituto, tem o Igor Jesus, mas que não faz exatamente com as mesmas características? Conhecendo o Tite, acho muito pouco provável que ele descanse alguém em uma final de campeonato. Se ele não puder escalar alguém, é uma coisa. Agora, ele fazer a opção por preservar alguém em uma final de campeonato, ah, mas é o 9-8, 3 a 0. Tentando mergulhar na cabeça do professor Adenor, eu acho praticamente impossível que ele faça isso. E concordo com ele, o Flamengo não tem que descansar ninguém. Até porque o jogo do meio de semana é um jogo dentro de casa, não tem a viagem do desgaste. Então, assim, contra o Palestino, né? Nessa semana. É, Palestino. Contra o Palestino, que perdeu em casa para o Bolívar. O Palestino é mais fraco que a sopa da detenção. Mais do que o Caracas? Puxa, é mais fraco. Mais fraco do que a sopa da detenção. O campeonato está resolvido. É fraco, o time do Palestino é fraco. Eu acho que esse time do Palestino que joga essa Libertadores é o time mais fraco que eu vi do Palestino que já jogou Libertadores no Sul-Americano. Eu já vi jogar contra o São Paulo. O São Paulo fazer um jogo contra o Palestino lá no Chile foi osso demais. O Flamengo mesmo jogou contra o Palestino. É, já se encrencou lá. Opa! Mas, pensando nos mais fracos, tá? Só para eu entender o nível diante da comparação. O Achipato, Cobressal, Caracas... Não, a senhora falou... Se a gente botar o Palestino na conversa, dos quatro que você falou, três são times chilenos. O futebol chileno enfraqueceu muito em termos de seleção, consequentemente em termos de clubes. Então os clubes chilenos têm se mostrado frágeis. E o Palestino é um clube pequeno do Chile. É um clube de colônia, da colônia palestina, inclusive. E é um clube frágil, que passou na pré-libertadores e se classificou para fazer grupos, cair no grupo do Flamengo, estreia contra o Bolívar em casa. E a gente imagina que os times bolivianos, quando descem a montanha, vão sofrer mais. E o Bolívar, que é um clube bem organizado, tacou-lhe quatro no Chile e deu o recado para o Flamengo. É Grupo City, Bolívar. É. Não pertence ao Grupo City, mas tem um trabalho de consultoria. E o Bolívar deu o recado para o Flamengo. Falei, ó, você empatou o primeiro, eu ganhei o primeiro. Lá na minha casa, talvez, eu tire pontos de você. Talvez? É. Né? Porque não jogou, né? Nossa, eu acho que a chance de você perder ponto numa altitude grande, como o Stronger, este Bolívar. Quem mais jogou na altitude grande? Aí é a Sul-Americana, Alls Ready, é Lauto. Eu acho que a chance de você perder ponto aí tem para a contabilidade. Contra o Bolívar, 2,800 em Quito, também vale isso aí. Não é mole jogar em Quito. Não, não é. Então, se o Flamengo vacilar em algum outro jogo desse grupo, além do jogo de La Paz, que é um jogo que o Flamengo pode perder pontos, a primeira colocação pode ficar ameaçada, né? Porque o Bolívar já ganhou fora de casa, um jogo que talvez muita gente não esperava. E por isso o Flamengo tem dois jogos para levar a sério. A sério. O jogo com o Naveguassu tem que levar a sério, tem que levar a vera. É uma final de campeonato. Eu só espero que os jogadores entendam isso. E o jogo do Paulestino também. O Flamengo não ganhou no sábado passado. A decisão é agora. Aquele jogo foi construído para chegar agora. Porque se o cara entra para passear numa decisão, eu nunca vi dar certo. Não. Eu nunca vi dar certo. Tem que entrar para jogar de maneira séria. Já fez três. Porque eu acho o seguinte, você sabe como um time de futebol se impõe diante do adversário? Você sabe como é que adquire respeito do adversário? Você faz três, faz quatro, faz cinco, faz seis. Não é fazer um a zerinho, dois a zero e deitar. Um a zero, um dois a zero. O Galo passou isso. No fim de semana. Dois a zero, abriu o placar no primeiro tempo. Depois se acomodou. Sabe o que aconteceu? Dois a dois. Tem que se virar agora. Mas já tem três a zero, né? Se faz mais dois a zero no Maracanã, eu imagino que deu uma tirada de pé. Eu só espero que jogue assim. E o Tite vai cobrar isso. Com seriedade, óbvio. A gente sabe que o Tite vai cobrar isso dos jogadores. E o Naviguaçu é um bom time, joga um bom futebol. Vai pra cima, vai pra cima, vai ser um jogo legal. O Carac começou a ficar inquieto ali no camarote, ele quer falar. Deixa ele falar. Não, não, não é inquieto. Apenas lembrar que é uma final de campeonato. E o Pascoal colocou muito bem. O jogo foi três a zero, porque o Flamengo encarou com muita seriedade e não foi um jogo fácil. O Flamengo, com sua qualidade, com sua capacidade, tornou o jogo fácil. Mas o Naviguaçu não é adversário fácil. O Flamengo... ...superioridade. Ele consegue jogar o jogo bem, normal, que o Flamengo vença. Agora, se não fizer tudo isso, aí a história é outra. Então, acho que, nesse caso, em se tratando, não digo nem de Flamengo, acho que Tite, ele nunca vai deixar que a sua equipe entre relaxada ou achando que mesmo com essa vantagem já está ganho. Então, não acredito no Flamengo dessa maneira. E, ao mesmo tempo, como o Zupac ali citou, também não acredito que vá poupar. Caso algum jogador não possa jogar por qualquer outro motivo, ok. Mas, tirar do jogo para pensar em libertadores achando que a final do Carioca já está ganha, não acredito que o Tite também vai fazer isso. Tá, é jogo para entrar com dois volantes e segurar os laterais de novo ou não? Não! Ih, você está com isso na cabeça ainda? Não foi isso que ele fez na terça-feira, não? Não, mas o Meia machucou. O Meia teve problema antes do jogo, minha senhora. Ah, o Dela Cruz, foi. Então. É verdade. E por isso jogou o Igor Jesus. E por isso... Matinho Vitor Hugo. É, sim. Mas ele tem gostado do Igor Jesus. Eu quero saber como é que entra, como é que monta esse time aí. Não, porque você não vai achar que o Cebolinha vai jogar aquilo que jogou no meio de semana. Eu espero que não, né? Eu espero que ele tenha ali um dia ruim em sentido altitude, porque eu acho que foi um dos piores jogos dele desde que ele começou a mostrar aquele Cebolinha com o Tite. O Bruno Henrique do lado direito? Eu... Entendeu? É difícil. Então... É... São coisas que a gente vai... Poxa vida, o elenco do Flamengo é o melhor elenco da América do Sul. Eu já ouvi gente dizer que o Flamengo jogaria em alguns campeonatos europeus. Não, calma. Eu tô perguntando qual que é a mecânica de entrar pra jogar... A mecânica é o Flamengo jogar... É o time que ele vem colocando. É o time que ele tem colocado em campo. Então, mas vamos lá. Ayrton Lucas ou o Vinha? Não, Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. O Vinha não jogou. O Vinha, com todo respeito, jogou muito mal. Bruno Henrique ou Luiz Araújo? Luiz Araújo. O time titular do Flamengo. Então vocês estão concordando que pra estrear na Sul-Americana ele poupou jogadores titulares. Mas ele fez uma rotação. Fala, Djalma. Não, vocês fizeram a pergunta Bruno Henrique e o... Luiz Araújo, né? Ele entrou com o Bruno Henrique pela direita na Libertadores. É, mas assim, a comparação essa é injusta. O Bruno Henrique joga muito bem, mas bem pela esquerda. Pela direita é outro jogador. Então, acho que tá complicando pro Bruno ali. Eu acho que não escalou bem na Libertadores. Esse é o meu ponto. Mas o Bruno Henrique só tem jogado na direita. Porque na esquerda tem um titular indiscutível nas mãos do Jit. Quando joga de titular, sim. É, mas acho que por causa do último jogo o Cebolinha tem que perder a vaga. De jeito nenhum. Não, eu tô questionando dentro do último jogo quando ele tira, por exemplo, o Pedro pra colocar o Bruno Henrique centralizado e o Luiz Araújo. Por que não tirou o Cebolinha que estava jogando mal, passou o Bruno Henrique pra lá e deixou o Pedro no campo? Ele foi perguntado. Inclusive o Eugênio perguntou a ele na coletiva e ele falou que ele imaginava que seria o momento em que o Milionários iria mais pra cima e ele queria ter um ataque mais rápido como um todo. Por isso que ele manteve os mais rápidos à frente e o Bruno pode fazer esse falso 9, embora eu também não gosto de ver o Bruno pela direita. Mas uma vez que o Cebolinha virou o titular indiscutível da esquerda, só restou o outro lado pro Bruno brigar. E quando o Gerson voltar você vê como é que é o De La Cruz Gerson, De La Cruz Pulgar Ali eu quero ver quem vai ficar fora do time. Essa é a dúvida. Tem gente que vai sobrar aí. Essa é a grande dúvida. O Gerson está à disposição mas ainda está voltando, né, Djalma? Você imagina o De La Cruz retomando ali a posição um caso recuperado da virose, da febre que ele teve antes do último jogo e aí o Eric jogando, Djalma? É, Dani, aí fica complicado. Na hora que tiver todo mundo eu acho que a princípio o Gerson obviamente não vai entrar no time de cara voltando de uma contusão, voltando de um problema até mais grave. Mas quando tiver todo mundo junto eu acho que vai depender do esquema. Eu acho que vai depender do esquema. Porque se o Tite entrar no esquema que ele vem atuando normalmente com os dois homens abertos, né, ou seja, Bruno Henrique e o Luiz Araújo e Cebolinha vai ter que sair um do meio. Não tem como. E aí acho difícil de início o Gerson entrar nessa equipe de cara. Ele vai buscar seu espaço. Agora se o Tite optar pelo 4-4-2 aí jogam os três e acredito que saia o Luiz Araújo ou o Bruno Henrique ou o jogador pela direita. Por isso que acho que vai depender do sistema que o Tite utilizar de jogo para que tenha essa equipe titular definida. Ele começou o ano assim, né? Com o De La Cruz pela direita. E aí quando o De La Cruz vai, quando o Gerson se machuca e o De La Cruz vai para o meio o De La Cruz cresce e o time cresce. Por isso que nesse momento acho que o mais prudente dentro do que vem acontecendo atualmente com o Flamengo é quando o Gerson estiver pronto para voltar existe uma disputa no meio campo. Porque o Flamengo cresceu jogando com os dois jogadores abertos. Aí vai ser o De La Cruz da seleção do Uruguai ou o De La Cruz do River Plate? O De La Cruz do Flamengo. O De La Cruz que joga na seleção do Uruguai é pela direita fazendo o corredor pela direita. Sim. Lá no River era o segundo volante era o saída de bola. Aí o de Jauminho escolhe onde quer o cara. É, Pascoal justamente isso que eu ia falar. Esse De La Cruz ele faz esse segundo volante fácil porque a capacidade física dele é muito grande. Ele tem esse box to box que falam hoje esse recorrer esse vai e vem fácil. Então assim você ter um jogador com essa qualidade que ele tem de passe de toque de bola e com dinâmica vai disputar a posição ali com o Gerson eu acho que o Flamengo que ganha com isso mas alguém vai ter que ficar de fora alguém de alto nível vai ter que ficar de fora. Ah, mas quando vier o Gerson o De La Cruz vai abertinho ali para a direita. E fica de fora o Luiz Araújo? Porque o primeiro sempre tem um aí já modifica o esquema. Se o time estiver encaixado e se a gente parar para olhar os grandes times que o Tite teve e foram nas últimas décadas dois times do Corinthians e a seleção brasileira nos seus grandes momentos sempre teve o segundo volante um cara com a característica do De La Cruz mais do que as as do Gerson era Paulinho era Elias tanto no Corinthians quanto em seleção brasileira e o De La Cruz tem essa função Arão esse papel né Arão Arão ter chegado mas aí vai como cada técnico trabalha né o Tite é um cara que respeita muito a hierarquia dos trabalhos dele então quem chegou por último Então por essa lógica o Gerson voltando de lesão ele tem que voltar para o time e o De La Cruz brigar para a posição em outro lugar Depende como o time tiver como o Léo Ortiz chegou por último ele espera mais para jogar jogadores que chegam e jogam De La Cruz ele chegou ficou dois no banco ali sabe como é que é o negócio para entrar para ir devagar quando botou você sabe que não vai tirar mais sim você sabe que não vai tirar mas posicionar no campo o Palmeiras trouxe o menino do Novo Horizontino o Romulo e não botou para jogar ainda eu até imaginava mas é diferente né Pascoal sim o que se criou para trazer o Léo Ortiz ao Flamengo por o que era um pedido do Tite foi um cenário muito maior do que uma compra e não custou barato exatamente não custou barato mas não há garantia nenhuma que ele vai ser titular sim eu também a dupla de zaga para mim é Léo Pereira e Fabrício Bruno é do mesmo nível dos caras que estão lá engraçado que eram dois jogadores que a torcida detestava a torcida do Flamengo não podia ver nem o Fabrício Bruno nem o Léo agora se você falar em tirar os caras vão ficar nervosos agora já tem gente aqui na hashtag falando Fabrício Bruno mais rápido do Brasil não mexe no meu zagueiro claro o Fabrício Bruno poucos jogadores tem a velocidade do Fabrício Bruno o João que joga no Vasco da Gama que era do Corinthians tem essa mesma velocidade é um jogador que tem uma recuperação muito grande para correr com o centroavante e aniversário mas o Fabrício Bruno jogou bem na seleção brasileira arrumou para o Torival um doce problema que legal o cara com a qualidade dele eu acho que a dupla do Flamengo está boa não precisa ficar mexendo onde não precisa o Djalminha mas teve que mexer no último jogo obrigatoriamente o Djalminha falou que ele quer falar do zagueiro e que ele está louco para dizer quanto vai ser Flamengo Nova Iguaçu não Flamengo Nova Iguaçu vou falar depois vou falar rapidinho do zagueiro que é o seguinte aí eu acho que o Flamengo vai ter um probleminha porque foi um pedido do Tite eu acho que a hora que ele entrar ele vai assumir essa posição assim como mas o difícil vai ser ele entrar porque nós estamos falando do Fabrício Bruno que hoje é o zagueiro da seleção brasileira que já vem bem muito bem desde o ano passado e o Léo Pereira que era contestado mas que hoje até o ídolo torcedor vem jogando muito bem fazendo gol então assim vai ser um problema porque como vocês falaram foi caro o jogador e um jogador assim veio pra jogar ó Djalminha não tem jeito não é porque tá acabando o programa já vou embalar vou embalar já no placar eu olhei aqui a hora tá acabando então 2x0 Flamengo 2x1 Flamengo 2x1 Flamengo vai levar um golzinho é um golzinho porque outro dia a gente entrevistou o Iranildo e o filho dele tá lá gol do filho do Iranildo 2x1 gol do chuchuzinho é filho do chuchuzinho eu vou de 2x0 Flamengo é Iago é Iago eu tô com o Djalma 2x1 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 vai tomar 2 gols do 9 Iguaçu no mesmo campeonato eu por menos de 2 não vou nem sorrir na segunda-feira se for menos de 2x0 nem segunda-feira nem dou risada que nem vou sorrir mas vai ser quanto então? 3x0 3x0? tá bom eu vou ficar no 2x0 que acho que tá de bom tamanho na segunda-feira saberemos como vão ficar os estaduais e a gente vai estar aqui te esperando no clube tá? um bom final de semana pra você obrigado pela companhia Zupac volte mais vezes ele vai estar fazendo um curso na segunda-feira ele continua no curso é, eu sei é isso dessa vez é de Culinária Caipira outro era de Culinária Caixara agora é Caipira olá pessoal mais um vídeo no canal vídeo com os amigos com a Fezinha só fez só o jogo do Flamengo desse domingo tem ó com o Flamengo que será votado na próxima segunda-feira pelo Conselho por Direito de Transmissão caso caso ele perde esse título para o Nova Iguaçu é, um novo clube para ele para ele poder ser que tem até um potencial o Flamengo contratou e agora é desejar boa sorte ao atleta que ele seja jogos do Flamengo no Maracanã contra o Nova Iguaçu nesse domingo e na quarta contra o Palestino pela Libertadores será de Maracanã lotado a expectativa para esse domingo é de cerca de 65 mil presentes no estádio e deu certo é o casamento entre torcida do Flamengo e Maracanã nos últimos anos porque mesmo o time passando por várias vergonhas em 2023 a torcida estava marcando presença fazendo Maracanã ficar lotado em quase todos os jogos no ano vamos agora falar do último treino do Flamengo para pegar o Nova Iguaçu foi uma manhã muito tranquila um dia muito tranquilo lá no Nindrobu com presenças ilustres do presidente Rodolfo Landin do vice-presidente de futebol Marcos Braz Bruno Spindel diretor executivo e Diogo Lemos membro do conselho de futebol inclusive Marcos Braz postou um vídeo em suas redes sociais lá no Instagram ele acompanhou o treino de perto ali do gramado mesmo aí depois ele foi aproximou-se lá no camarote digamos estava Rodolfo Landin Bruno Spindel Diogo Lemos então para aqueles que estavam dizendo que existia uma rusga entre o departamento de futebol do Flamengo e o presidente Rodolfo Landin pelo visto essa rusga se é que teve já foi superada envolvendo uma rusga envolvendo Gabigol porque dizem por aí que o departamento de futebol não gostou nem um pouco da entrevista que o Landin deu sobre Gabigol gente na boa já dei minha opinião aqui não duvido da informação de ninguém mas se eu fosse o departamento de futebol eu ligaria para o Landin e falaria obrigado você salvou a gente quando você não autorizou a gente a renovar o contrato porque se tivesse renovado o contrato por aqueles valores hoje o Gabigol teria se tornado um problema para a diretoria do Flamengo agora o contrato dele vai até dezembro está suspenso situação indefinida e no final do ano será resolvido para finalizar nosso vídeo o time que o técnico Tite esboçou na atividade desse sábado Rossi no gol Varela na lateral direita Fabrício Bruno Léo Pereira Ayrton Lucas Pulgar Nico Delacruz Arrascaeta Luiz Araújo Cebolinha e Pedro ou seja força máxima para pegar o Nova Iguaçu Venea você faria isso? Saudações Rubro Negra sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial essa aqui foram as informações pessoal espero que vocês tenham gostado se você não é inscrito tem um botãozinho vermelho aí com o nome inscreva-se beleza? então é importante que vocês inscrevam-se no canal deixa o seu like aí pessoal deixa muito like muito like nesse vídeo para a gente estar batendo a meta de 100 likes então passando aqui a informação também sobre a possível contratação do Di Maria é isso mesmo Flamengo torcedores fazem campanha pela contratação de Di Maria nas redes sociais eu já quero saber a sua opinião se você faz parte desses torcedores aí que querem essa contratação do Di Maria no Flamengo já comente aí deixa a sua opinião que é muito importante lembrando o Flamengo já tem um elenco bastante estrelado mas alguns torcedores ainda gostariam de pelo menos mais um craque no grupo neste sábado dia 6 diversos fãs do Flamengo iniciaram uma campanha pela contratação do argentino Di Maria que atualmente está na equipe do Benfica e por sinal jogando muita bola então já comente aí pessoal se vocês é a favor dessa contratação aí do Ângel Di Maria vestindo a camisa do Mengão beleza também partindo aqui na próxima informação é o que o VN acabou de trazer a possível escalação do Flamengo aonde o Flamengo vai em campo com o goleiro Rossi Varela Fabrício Bruno e Léo Pereira Ayrton Lucas Eric Pugay e Dela Cruz Arrascaeta Luiz Araújo Everton Cebolinha e mais avançado ali o Centravante Pedro então essa aqui é a possível escalação do Flamengo e comente aí torcedores o seu palpite comente aí o seu palpite para esse jogo também que é muito importante o Tite tem que botar também o Léo Ortiz para estrear deixa aí nos comentários a sua opinião beleza isso aqui foi mais uma informação do nosso canal se você não é inscrito tem esse botão vermelho aqui embaixo com o nome inscreva-se então é fundamental demais que vocês inscrevam-se no canal deixem o seu like ativem o sininho de notificações e se Deus permitir mais tarde eu voltarei com mais informações do Mengão e aí